Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Uma luz no túnel dos desesperados Alcais do porto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna com os afogados Eu tô te esperando, vê se não vai demorar Uma noite longa, uma vida curta Mas já não me importa, basta poder me ajudar E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sem me virar eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, vê se não vai demorar Eu tô te esperando, vê se não vai demorar Eu tô te esperando, vê se não vai demorar